Para trabalhar muito. Mas a vida era no campo, não? No soço, ali em Colga? Numa socha, numa socha, que fazia para o povo do meu pai. Fazia uma socha de bajão e de coças. E éramos 8 hermanos. Fala em português. Éramos 8 hermões. E o meu pai fazia uma cama como daqui a lei. De um matice, de pior no que ele chamava. Éramos 8. 4 para a lei e 4 para quê? Deitados na mesma cama. Só que uns miravam para um lado e outros para o outro. E meu pai, a minha mãe, noutra caminha mais pequena era o pé. E logo nós brigávamos deitados porque a roupa lá chegava. Puxava as mantas uns, faltavam lá os outros. E a vida de gente pobre. Aqui todo o dinheiro havia aí, os potras. Os potras. Trabalhavam por sua conta. Tinham homens trabalhando. Mães, nós, trabalhando. E agora eram ricos, ricos. Os mais ricos por aqui. E agora são os mais pobrezinhos. E todos têm morrido no hospital. Isso é um duro. Não é verdade? Como é verdade? Já moriu o domingo. Olha! 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 Olha a Martina! Que nos tiravam na velha, não. Eu era mais pequena, seria. E sempre ia algumas diante de mim no rego. E dizia-me um deles, dá-te pressa, queres entrar. E não sabes o que eu contestei, meu irmão, ao Marqués, que ainda vive. Ainda vive, o Marqués. Não sabes o que te digo? Como é me enganho, nós que vão lá adiante, que os ganho aqui atrás. E não posso alcançar mais e aqui vou. Mas eles nunca trabalharam. Nunca. Mas eles viviam dos sudor e dos que trabalhavam. Quando a gente começou a ganhar... Havia uma que falava às mulheres quando saíam, que chamavam a manajera. E então essa sacudia-nos para que trabalharmos diante deles. E logo a elas, ou melhor, e dava-lhe uma peceta de mais, ou dava-lhe um queijo, dava-lhe qualquer coisa, à custa nossa. Um dia vínhamos trabalhar, dado o Zé do Catalina, e passávamos por a era. E tinham lá os criados, e tinham uma gaveta para comer, quando eles criam, os donos. Queijo, toicinho, chorizo pouco ou nenhum. Nós passávamos por além, e abímos a gaveta dos homens, e comímos um queijo. Se ainda não saí caro. Entrou-se ela, a coca da bela madre, da vieja Carolina, do jornal nosso, com todos o queijo. Tínhamos comido entre todas um queijo. Um queijo dos que elas faziam. Foi, foi, foi história, e isso é história, e tal, foi vivida, é a realidade. Mas, pois, eles nunca aprendieron a trabalhar, e depois ficaram, como ficaram, porque... E havia aqui uma mulher, também já morreu, tu sabes quem era? La Carme, a mãe da Carmita. E a Carmita era pequena, e a mãe andava trabalhando aí nas pintas, com o Marquês. E então a mãe, coitada, levávamos para Morendara, ao descanso, um cadinho de pão, azetona, um cadinho de queijo, e esse dia essa mulher levava um cadinho de pão e uma pastilinha de esculate. La Carolina. A Carolina. A Carolina. A Carolina. E então ele disse, ele deu ao filho do Marquer, ao Domi, que era chiquirinho, de minha idade, ele deu a carnita, o chocolate, para que ele comeu ele. Fala em português. Para comer ele, para que ele comeu o dono, que era um menino também. E a rapariga ficou mirando. E a mãe dele, o chocolate, o rapaz, para que levar a filha a trabalhar. Foi. Para que a mentira é isso, o pai, então diz-lhe amanhã, a tua rapariga que venha também. Foi. E tudo era assim. Eram os donos, sem ser donos? Sem ser donos. Sim, as tiarradas eram deles, agora já não são, já todas as venderam. E a metade deles a morrer, e a outra a metade estão para morrer. E a outra está no hospital, toda enrolada com uma culebra. Essa não era tão má, a florita. Não, a florita não. A florita não. Cuita tinha má, também teve má sorte. Também. Ah, mas olha, isso, a sorte é que cada um a buscou. Ela, 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 ela não queria ser donos dela. E a mãe também era má. A mãe não queria ir à porta, ela dava perdão. Antes vinham muitas gitanas a pedir, e a fazerem ramos de flores, aí no Piedoiro. E então a senha Carmen nunca lhe deu o perdão a nadie. Assim foi um pedaço de pão que tivera, um pedaço de pão que lhe dava. Olha, dentro de tudo, havia gente mais ruim, e outras mais... Pobre del Ringo. Oh. Ganhava nada, aí só o comer também. Comer. Também dava para ganhar, para guardar e quatro vacas. Dava-lhe só uma bolsinha de tela. Um sujo. Nunca lhe lavava. Uma talega. Uma talega. E aí levava um pedaço para aquele queijo, coitadinho, e algum bocadinho está assim cozido dos grãos do dia atrás, ou do outro, ou do outro. Olha, isso não foi só a tal, os netos da Piedade, o Ito e todos, como trabalharam a Carmen. Aí, aí, aí. Pois por o mesmo, por comer, e que eles não criaram o tocinho rasoso dos grãos. Sim. O Ito, sim. E descalços. E não tinham sapatos nem nada. Assim juntaram. Luego eles não aprendieron a trabalhar e que aconteceu? A gente começou a trabalhar e... Já morreram, dizem. Que morreram. Os dois armou. Não sei nada deles. Sim, parece. Não, eu pensei que ele oíra a ver. Não, morreu um filho da Arsenia, mas o maior e mais joito, acho que não, não sei. Estão lá em Astúria. Eu aviso que tinham morido já uns dois irmãos. Mas isso era... Isso fazeram... Criaram sem mãe. Oitodinhos. Ficaram com a avó. A avó também morreu. E então ficaram para lá. Ai, Deus do Deus. Moravam hoje, não? Casa de amor. Isso. Todo mundo passou muito. Mas a piedade... A piedade foi... Mas quisieron... Tu le roubabas a tu madre para dar a ela. Ai, quem te dijo isso? Eu que lo sei. Ela morava aí a mãe. E ela sentava lá na piedade, que era... Oh, velhinha essa. E dizia-me... Mari, onde está? Estou aqui a de... Estou aqui a de la piedade. Já tinha ido levar qualquer coisa que tinha... A garra da mãe, ou um pudaz de pão, ou aquela palentinha, e café aí também chegou ao bar. A piedade. Ai, menina. Tenho... Ai, menina. Tenho tantas ganas de... De um poucozinho de café. Até a piedade. Mi madre sabia que se lo aprobava. Ela sentava lá a piedade. E então... Total, não comi sopas de trapo com a tua mãe. Amém. Maria Joana, então como faze as sopas de trapo? Então, Maria, todas as rodelas... Rodilhas... Como é? Rodilhas... 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 Esta era a mãe. Rodilhas... A ver, a ver como era... Tu madre, a Antonia, e eu. Toda a ver. Toda a ver. Para detrás, pois... O pão, mas com um... Águas límpicas... Esta era a Antonia de la Salud, não?